O nosso projeto do micro-revestimento, que é em toda a cidade, com sinalização na vertical e na horizontal, temos aqui vários pedidos para estar pintando quebra-mola, de placa, mas como esse projeto está pronto e nele contempla essa sinalização, então a gente está aguardando agora a licitação, a gente vai estar agora nos próximos dias já marcando essa licitação, porque daí a empresa vem e já faz, já vai passar do micro e com a sinalização na vertical e na horizontal. Temos a reforma do Janari Ribeiro, ali são quatro projetos, tem o campo sintético, tem a reforma dos banheiros, a cobertura da quadra e um playground ali também que será instalado. Então acredito que esse ano também já vai estar logo começando, os projetos estão prontos, então estão só em fase aí a parte burocrática, que é termo de referência e licitação. Temos também um projeto pronto, que é a reforma do canteiro da Avenida do Agrícola, ali a gente vai fazer uma reforma naquele canteiro, vai estar calçando ele, tem uma parte ali que vai ficar bem legal, tem as LEDs, nós estaremos fazendo ali também a troca dos braços de LED da Avenida do Agrícola, a Avenida 7 de Setembro. Fora isso, o caminhão já está também na cidade, trocando nas ruas e avenidas, substituindo as lâmpadas por LED. Nós ganhamos, é um convênio também com o governo do Estado, nós ganhamos essas lâmpadas e agora estamos executando. Já foram finalizadas três avenidas e acho que está indo para a quarta avenida agora. Então logo, logo nós teremos toda a nossa cidade com LED. Tem o projeto da ponte, a ponte de cima, que é a ponte que é do município também, ela já está sendo listada para executar, nós vamos fazer com recurso próprio. As outras três pontes, que são as quatro pontes que nós temos mais, que estão críticas, que precisamos ser feitas. Então os projetos estão prontos. As três que é MT, que é do governo, nós já está o projeto lá na CINFRA, protocolado, não foi aprovado, mas está em andamento, são vários passos que passam por lá. E a que é municipal, a gente já vai estar executando com recurso próprio. Temos o projeto das aduelas, essas aduelas também, eu acho que até na TV já foi cobrado muito, que é referente aqui à nossa ponte ali na Vila Morena, que ela já está corroída, a metade do asfalto. Ali nós temos os projetos de aduelas, que são aqueles blocos de concreto. Então a gente vai colocar uma para ali, para a Avenida Vila Morena, a outra será lá para Petrilha e Abelho Alves, que vai ligar ao bairro Preto. Ali já tem a pavimentação, que já está com ordem de serviço e vai ter a ponte. A outra será lá para a captação e a outra será na zona rural. Então esse aí já foi aprovado, já está tudo certo, a gente está só aguardando o governo nos enviar. Acredito que esse mês de janeiro, fevereiro, já a gente vai estar recebendo isso. Aí é só a instalação. Então já está encaminhado isso também. E nós estamos aqui, iniciando o ano agora, para o que falta ainda de projetos, estamos correndo atrás. Acredito que será um ano de grandes realizações aqui para o nosso município. E aí